Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão aí nesse sábado de quarentena? Vocês estão me ouvindo? Tem notícia, por favor. Eu acabei esquecendo de pegar meu celular aqui e vou tentar ver pela internet. Quem estiver ouvindo, dá um sim, não. Avisa aí alguma coisa, por favor. Opa, está ótimo. Cristiana aqui me ajudando. Vamos lá, então. Lembrando que nós estamos ao vivo no LinkedIn, no meu perfil Lígia Galvão no LinkedIn. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar mensagem para a Inara, vai escrevendo lá que a gente vai respondendo. E também estou no YouTube, no canal do Vamos Analisar, também ao vivo. E comentem, falem o que vocês estão achando, pedem dúvidas. Hoje, a Inara veio aqui especialmente para falar com a gente sobre os termos que a gente usa em gráficos. Então, quando você vai... Beleza, vocês trabalham com análise de dados, vocês analisaram todos os dados. E agora você precisa apresentar os insights para o seu cliente, para o seu cliente, para o board da companhia, para o gerente, para o diretor, para o seu time. E aí, tem que ser em inglês. E aí, como é que a gente faz? A Inara preparou um material que eu vou compartilhar com vocês aqui. Explicando os principais termos e a correta pronúncia e uso de cada um no mundo dos gráficos, tá? Então, se vocês forem tendo dúvidas, vai passando aí. Que eu vou agora conectar a Inara, para a gente dar um bom dia para ela. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, Lígia. Tudo bom, Inara? Tudo bem. É um prazer estar aqui de novo com você. Tchau. Bem que se eu não sei. Not at all. É um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre os gráficos, né? Que são tão utilizados nas empresas, nas apresentações. E também em algumas provas internacionais, como o IELTS. Uma das provas, né? Uma parte da prova é você descrever um gráfico, né? Então, isso é importante tanto para os alunos que fazem provas internacionais, quanto para os profissionais de todas as áreas que precisam, através de PowerPoint, através de apresentações presenciais ou não, né? Agora muito mais online, fazer essas apresentações e principalmente serem muito claros na apresentação desses gráficos. Uma coisa que nós observamos muito, acho que você pode falar até melhor que eu, muitas pessoas apresentam os gráficos em inglês e por terem a dificuldade de utilizar as palavras corretas, os verbos corretos, não conseguem ser muito claros, não conseguem enviar a mensagem objetiva, né? Então, eu estou aqui hoje ao seu convite, que é muito bem-vindo e eu estou muito feliz de estar aqui para tentar ajudar um pouquinho, né? Contribuir um pouquinho para esse vocabulário com verbos, preposições, os adjetivos e os adverbios que nós utilizamos de maneira mais clara, bem parecido, assim, tentando fazer o máximo possível para falar como os americanos falam, né? Então, é isso aí, estamos prontos para começar. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite, agradeço também pelo material que a gente está aqui trabalhando. Eu acho que legal a forma que está montado esse material, Nara, porque a gente vai ter aqui, na verdade, uma aula dupla, vamos dizer assim. Porque eu vejo muita gente tendo dificuldade de, como é que eu posso dizer, de... Ela entende muito dos números da análise, né? A gente trabalha muito bem, mas na hora de apresentar, ela não consegue comunicar os insights de forma correta. Então, a gente, de forma que vai ter um PPT, acho que a gente pode trabalhar esses dois jeitos, né? Como é que a gente pode comunicar as informações no slide, aí eu falo, e aí depois você está traduzindo os gráficos para a gente fazer essa comparação em inglês. Então, a gente vai aproveitar para falar como apresentar insights e em inglês. Vamos fazer os dois. Tá, ótimo. Deixa eu ter uma dúvida. Você está com algum outro celular e algum outro aparelho que esteja nessa live também, ao mesmo tempo? Não, eu não. Você está dando um som aqui, um ruído? É, eu estou escutando um ruído. Também, também estou escutando um ruído. Agora, passou. O meu aqui está fechado. Aham. Passou? Aham. Eu vou fazer então assim, eu vou já fazer, vou botar o slide aqui, mas antes, eu vou pedir para o pessoal, quem quiser essa apresentação, vai escrevendo aí o que quer, que eu vou tentar enviar para vocês pelo LinkedIn no YouTube, a gente achou uma forma de enviar, tá bom? Para que a gente possa compartilhar a apresentação com o pessoal. Eu vou tirar a minha foto daqui para ficar, acho que, ah, não, acho que dá para compartilhar a todo mundo. Quando vocês virem aí, vocês estão vendo a apresentação? É, o LinkedIn tem um delayzinho, tem de ver no YouTube, se está todo mundo vendo. Inácio, você está conseguindo ver, né? Estou, consegui ver já, primeira página. Boa. Ok, sim. Então, essa primeira página que eu preparei, é para deixar claro que nós chamamos de, em inglês, de chart, os gráficos, os gráficos em geral, né? Nós abrimos os gráficos, então, os charts, eles são divididos em várias partes, são divididos em graphs, que são os gráficos, tables, que são as tabelas, os diagrams, que são os diagramas, que se dividem, que eu vou falar já já, e Spreadsheet, que é a famosa, a famosa tabela, né? Que nós usamos, que é a planilha, né? Que todo mundo usa, alguns mais, outros menos, quem saca de Excel, arrasa, né? Na Spreadsheet. Opa, cadê o Excel Turbo? Acho que não me veio, vem sim, tá aí, ó. Deixa eu aproveitar e falar, né? Isso é importante o que você falou. Todo gráfico é um chart, né? Mas nem todos os charts são gráficos. Exatamente. Isso, isso. Então, assim, os graphs, eles são divididos em pie graphs, que, no caso, pie é a torta, né? Então, pra gente, é aquele gráfico em forma de pizza, que tem aquelas fatias, né? O bar graphs, que, no caso, é o gráfico que tem aquele, como se fossem prédios, né? São barras coloridas. O line graphs, que é o mais comum, que nós temos aquelas linhas que vão subindo, ou descendo, ou flutuando. E os scatter graphs, que são aqueles que têm pontinhos, somente pontinhos. Então, eu vou ler mais uma vez, só pra enfatizar a pronúncia. Então, nós temos os charts, né? Como a Lígia falou, nem todo chart, nem todo graph é um chart. Chart é graph. Então, nós temos high graph, bar graph, line graph, e scatter graph. Temos... Só lembrando também, Nath, não vou importar, mas a pronúncia do CH, a gente já falou na aula passada. Isso. Então, quem quiser saber exatamente a pronúncia do som do CH, né? Chart, vai lá na aula passada, lá no canal do YouTube, vamos analisar, que vocês têm a pronúncia certinha, ó. Ótimo. Então, chart. O próximo são tables, que são as tabelas. Depois, diagrams. Diagrams, que nós dividimos em três tipos, basicamente. O primeiro é o flow chart, que é um fluxograma. Geralmente, quando você fala das pessoas que trabalham naquele setor, né? O diretor, o analista, o gerente, o coordenador. Então, você monta esse fluxograma, esse diagram flow chart, com o nome desses profissionais. Nós temos o triangle, que nada mais é do que aquela pirâmide, que também é bem usada. E o van, que são aqueles, geralmente, dois círculos ou três círculos que se juntam. Então, esse é o van. Tá? Então, a pronúncia. Diagrams. 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 Low chart. Triangle. Van. E, last but not least, spreadsheet, né? Que é a planilha. Então, todos esses consideramos como charts. Ok? Então, agora, vamos passar para o próximo slide, que eu gostaria de ver com vocês verbos importantes para nós começarmos a descrever um gráfico. Então, você começou a sua apresentação, então, você pode utilizar verbos que são bem esclarecedores para você iniciar essa explicação, para você destrinchar esse gráfico, né? Então, nós podemos utilizar the graph shows, o gráfico mostra, the graph compares, porque muitas vezes ele está comparando uma situação com a outra, né? The graph contains, o gráfico contém tais informações, the graph demonstrates e também the graph describes. Então, nós podemos utilizar o verbo show, o verbo compare, o verbo contain, demonstrate e describe. Como nós estamos falando de um gráfico, né? O pronome seria it, então, se eu estou falando no presente, eu tenho que colocar s, s ou i, s no verbo, então, the graph shows, it shows, it compares, it contains, it demonstrates, so, it describes. Esse é um início, né? Então, você abre a sua apresentação utilizando qualquer um desses verbos que tem o mesmo sentido, são utilizados da mesma maneira, então, show, compare, contain, demonstrate, describe. Esse é o primeiro verbo que você vai usar. Você até poderia falar assim, firstly, the graph shows, você pode utilizar a palavra firstly, primeiramente, né? Primeiramente, para você iniciar, dar aquela introdução. Então, qualquer um outro verbo. é muito pesado em Nova York. Sim, sim, muito, com certeza. Ok? Então, esses verbos são os verbos para introduzir a sua apresentação, que é aquilo que o gráfico vai demonstrar, vai mostrar, comparar o que ele contém. Então, vou repetir mais uma vez só a pronúncia dos verbos, tá, Lígia? Então, shows, compares, contains, demonstrates, describes, ok? Depois, a Lígia organizou nessa table, nessa tabela, a divisão certinha no que se refere aos movimentos no gráfico. O movimento up, quando o número, né, está crescendo. O movimento down, é quando esse gráfico demonstra que está descendo, que os números estão descendo. O movimento up and down, que é a terceira coluna, que é quando ele está flutuando, né, sobe e desce. E a quarta coluna é quando não tem movimento, quando ele está parado, está linear, né? Então, vamos falar primeiramente o movimento up, né? Então, quando o nosso gráfico está subindo, a linha sobe ou as barras estão mais altas. Então, o movimento up, nós utilizamos todos os verbos que indicam crescer, subir, né? Então, o primeiro verbo que eu usei é o verbo rise, rise, é subir, como nós utilizamos para o sol. The sun rises, o sol nasce, ele sobe, né? Temos também o verbo go up, que no caso é um phrase over, go up, que tem o mesmo sentido. Então, rise, go up. Temos também o increase, que é aumentar, o shoot up, o shoot é o queixo, o verbo shoot é atirar, é como se você estivesse atirando para cima, né? Shoot up. Temos o rock, rocket, que no caso está escrito rocket, desculpem, não é o rock, não, tá, gente? Desculpa, foi um erro meu, é rocket, falta o et no final, rocket. Quer dizer, tem a ver com foguete, foguete em inglês é rocket, tá? Então, é subir, que rock seria pedra, mas não é rock, não, tá, gente? É rocket, rocket, subir, perfeito, Lígia, rocket. E o último, nós podemos utilizar o verbo grow, que é crescer. Então, assim, você me pergunta, Nara, eu tenho que decorar todos esses verbos? Seria o mundo perfeito, o melhor dos mundos, mas se você souber utilizar dois, já está ótimo. Para você descrever dois, para você não ficar repetindo sempre o mesmo, tipo, go up, go up o tempo todo, usa dois, go up, increase, sure up, rocket, né? Então, mas se você souber todos esses, é melhor, porque se você estiver assistindo uma apresentação, Lígia, por exemplo, se o americano utiliza outros verbos que não são o que você memorizou, pelo menos você tem uma noção do que ele está falando, né? Boa. Então, todos esses... Eu acho que o que mostra a nossa fluência é o número de vocabulário, o quanto de vocabulário a gente tem do idioma, né? Então, a gente concluiu o seguinte, toda reunião alguém vai falar increase ou grow, sempre. Então, você decora os outros dois, porque quando a pessoa que está apresentando fala increase ou grow, você vai falar um rocket, fala um go up, né? Para deixar mais sofisticada. Mas eu queria também que você vai ter uma observação que às vezes também a gente faz as apresentações falando passado, né? Então, ah, no ano passado o produto cresceu e tal. Aí eu queria só que você falasse no passado o verbo increase, principalmente o pronúncio que muda, né? E o grow, que muda mais o que você pronuncia, né? Perfeito. Você adivinhou o que eu ia falar, Lídia, estamos muito preocupados. que tal. Estamos desalinhadas, então. Eu justamente ia falar sobre isso. A grande maioria das apresentações, quando você descreve um gráfico, você fala no passado, porque você está falando de algo que já aconteceu. Você só utiliza o futuro quando é um forecast, né? Uma forecast meeting, é uma previsão, você está predicting, né? Mas a grande maioria realmente é no passado e você tem prática nisso. Então, realmente. Então, vamos lá. Rise, o verbo rise, ele é irregular, ele vira rose. Tá? Então, the numbers, the figures, rose. Igual rosa? Isso, igual rosa. e a mesma pronúncia, rise e rose. Go up, vira went up. O verbo irregular, go, vira went. Increased, ele é regular, termina em E, você vai colocar o D. Increased, increased, ok? Shoot up, o shoot, o passado de shoot é shot. not. Então, vai virar shot up. Shot up. Tô anotando aqui também. Isso. Rocket, é regular, vai virar rocketed. Você vai acrescentar E, D. Rocketed. E o grow, é um verbo irregular, vai virar grew. Você substitui o O pelo E. Lembrando que, toda vez que nós temos E, W, o som é U. Lembra no nosso outro webinar, que nós falamos sobre new, grew, new, grew. Né? Então, o som é W, é sempre U. Então, eu vou repetir o passado dos verbos, tá? Rise, rose, go up, went up, increase, increased, shoot up, shot up, rocket, rocketed, grow, grew. Ok? Ok. se eu falo que o número cresceu de um mês para o outro, eu vou dizer, the number, the figure, increased, shoot up, grew, rocketed, or rose. como você falou, Ligia, geralmente todo mundo fala increased e went up, mas se você utilizar os outros verbos, realmente fica muito mais sofisticado e você mostra para as pessoas que você tem um range of English mais vasto, você tem um trabalho mais vasto, né? faz a diferença, faz a diferença, né? Tá bom? Ótimo. agora que nós já acabamos de falar sobre os verbos que indicam que a curva ou que a linha está crescendo, os números cresceram, o movement up, vamos falar do movement down, que é, que tem a ver quando a linha desce, quando os números descem, a porcentagem desce. Então, nós temos os verbos fall, decline, então fall, que significa cair, decline, declinar, declinar no sentido de descer, drop, também cair, decrease, descer, diminuir, sink, que quer dizer afogar, nós usamos afogar, lembram do Titanic? o que aconteceu com o Titanic? O Titanic afundou, né? Melhor do que afogar é afundar. Então, Titanic sank, nós vamos falar sobre o passado dos verbos, então sink é afundar, literalmente. Go down, no caso, ir para baixo, descer, e plunge, também descer. Então, todos esses verbos dão essa ideia de movimento para baixo, de descer. então, qual seria o passado de fall? O passado de fall é fell, nós substituímos o a pelo e, fall, fell, the numbers fell drastically, ok? Decline é regular, vai virar decline, você só vai botar o d, decline, decline, drop, você vai dobrar o p, e vai acrescentar é de, dropped, dropped. Prestem atenção que a pronúncia aí vai virar como se fosse um t, dropped, dropped, ok? depois nós temos o decrease, e você acrescenta o d, como increase, vai virar decreased, decreased. O verbo sink, que significa afundar, vai virar sank, você troca o i pelo a, sank, é um verbo irregular, afundou, caiu, desceu, go down, vira went down, e plunge, você vai acrescentar o d, e vai virar plunged, plunged, então eu vou repetir a pronúncia dos verbos que significam o movimento para baixo, na tabela, no gráfico, fall, fell, decline, declined, drop, dropped, decrease, decreased, sink, sank, lembra do Titanic, go down, went down, plunged, plunged, ok? Ok, eu só vou falar que, a gente usa muitos fall primeiros, principalmente se você estiver fazendo uma apresentação para alguém de Nova York, o fall é muito usado, na verdade, o fall é usado para tudo, até para a situação do ano, é o fono, eles não faltam, eles falam que tudo é fall, não são muito, grava as outras três, e você vai ficar mais, dá mais impacto na apresentação. Com certeza, uma apresentação impactante com verbos que não são tão simples, aí você faz uma graça, né? Sim, sim. Então, agora que nós vimos o movimento up e o down, nós vamos falar do up and down, que dá aquela ideia de flutuar, né? Que ele fica naquele zig-zag, naquela ondulação, naquela flutuação, então os verbos são até bem parecidos com o português, o primeiro verbo é o fluctuate, fluctuate, o segundo é o flutter, que quer dizer a mesma coisa, que é o flutuar, ali, tem o undulate, que dá a ideia de ondinha, né? Tá ali flutuando, na onda, e o zig-zag, que eu adoro, zig-zag, né? Bem bonitinho. Então, e o passado de todos esses verbos é irregular, tá? O fluctuate, você vai acrescentar o D e vai virar fluctuated, fluctuated. O flutter, acrescenta a E-D também, fluttered, fluttered. O undulate, acrescenta a D, undulated. E o zig-zag, você vai dobrar a letra G e acrescentar E-D, você dobra a letra G porque as três últimas letras são consoante, vogal, consoante. Aí você dobra o G. Tipo, stop, né? Consoante, vogal, consoante, você dobra o P. Zag, consoante, vogal, consoante, dobra o G, acrescenta a D, vai virar zig-zag, zig-zag. Então, todas essas palavras nós utilizamos. Qual que você geralmente utiliza em Nova Iorque, Lígia? O flutter, o zig-zag para mim é novo, nunca tinha ouvido falar numa apresentação. Sim, ótimo. Então, vamos só treinar a pronúncia mais uma vez do passado. Fluctuated, fluttered, undulate, zig-zag. lembrando que eu estou focando nos verbos no passado, porque na maioria das apresentações é o verbo mais usado, o tempo verbal mais usado. Como eu falei no início, se você for falar de uma previsão, de um forecast para o futuro, né? Aí você vai utilizar will mais o verbo. Aí seria will fluctuate, will flutter, will undulate, will zig-zag. Ok? Certinho? Posso passar para a próxima, Lígia? Pode, pode. Ok. Então, a nossa última coluna, ela fala de no movement, que dá aquela ideia de daquele mar calminho, que não mudou nada, que está bem calmo. Muitas pessoas, eu não coloquei nessa lista, mas existe uma palavra, no caso, não é verbo, mas é aquela palavra chamada platô. É aquele platô que fica o tempo todo parado, né? Então, nós chamamos de platô, que é uma palavra que vem do francês, e nós utilizamos em inglês também. Então, nesse platô, nós dizemos que os números, eles ficam constantes, eles ficam estáveis. Então, como nós falamos isso em inglês? Então, o primeiro deles, eu coloquei remain constant. Então, ele permanece constante. O segundo, remain stable. Ele permanece estável. Remain steady. É a mesma coisa, ele permanece estável, parado. No change. Então, não houve mudanças. Stabilized. Ele está estável, está estabilizado naquela numeração. Stay the same. Fica o mesmo. Level off. Ele não muda de nível. Então, todos esses verbos nós podemos utilizar quando nós estamos naquele platô. Agora, vamos colocá-los no passado. Ok, Elisa? Então, remain é um verbo regular. Eu vou acrescentar ed. Ele vai ficar remained. observem que eu não falo o ed. Eu só falo um d bem sutil. Tipo, quando nós falamos, vou dar dois verbos que são muito utilizados no nosso dia a dia. O verbo call e o verbo happened. Quando nós acrescentamos ed, nós vamos colocar, o som vai ter um d muito discreto. Nós falamos called it happened. Nós não formamos uma outra sílaba. O mesmo acontece com o remain. Então, nós falamos remained. Então, remained constant. O próximo, remained stable. Remained steady ou steady. No change, eu vou usar o verbo no passado. Então, eu posso falar assim, there wasn't any change ou the number didn't show change. Ok? Então, there wasn't any change or there was no change or the number didn't show change. Ok? Se você usar o verbo to be, você vai utilizar wasn't wasn't E prestem atenção, se eu colocar wasn't, eu vou usar any. There wasn't any change. Mas eu posso expressar a mesma coisa falando there was no change. É igual. There was any change. There was no change. estabilized. Ok. Estabilized, aí eu geralmente eu falo it was stabilized, it remained stabilized. Ok? Stay, stayed. Acrescenta ed. Level of, eu acrescento ed, level of. também o D bem discreto. Ok? Ok. Deu pra anotar? Deu, deu sim. Agora eu vou finalizar o no movement repetindo mais uma vez a pronúncia desses verbos no passado. Então, vamos lá. Remained constant, remained stable, remained steady, there was no change, there wasn't any change, it was stabilized, stayed the same, leveled off. Ok? Assim, nós fechamos a lista dos verbos que nós utilizamos para descrever os gráficos. Então, nós falamos do movimento up, do movimento down, do movimento up and down que flutua e do movimento sem movimento, né? Que é aquele platô. Ok? Ok. Podemos passar para o próximo, Lígia? Podemos, eu só vou pedir para a gente passar nesse, a gente tem mais três slides, para passar mais rapidinho para que a gente possa praticar, pode ser? Ok, claro. Então, depois dos verbos nós temos os adverbs e intensifiers. O que são isso? São palavras que vão intensificar qualquer subida ou descida no gráfico. Então, muitas vezes o gráfico tem aquela linha que vai subindo bem pouquinho ou vai descendo bem pouquinho. Então, eu vou colocar o quê? The number grew, vamos utilizar o grow, grew a little, grew slightly, grew gently. Então, a little, slightly, gently, dá a ideia que ele cresceu bem pouquinho, bem devagarzinho, bem, sem muita, sem muita surpresa, bem devagar. Então, a little, slightly, gently, eu posso utilizar isso tanto para grow, como para decline, tanto para increase, quanto para decrease. e depois nós temos o steadily e o gradually, o que é bem parecido com os anteriores, mas é uma coisa assim que ele cresceu quase nada ou ele desceu, diminuiu quase nada. É o steadily e o gradually. Eu colocaria esses primeiros cinco com a mesma ideia. É algo que cresceu ou desceu bem discretamente. e depois nós temos a lot, sharply, que é muito, né? Cresceu muito, cresceu para caramba. E nós temos o suddenly e o steeply, que querem dizer que foi, assim, algo drástico, com muita força, de repente e com força. Então, só repetindo a pronúncia. a little, slightly, gently, steadily e gradually dão a ideia de um crescimento ou de uma descida discreta, pouquinho. A lot e sharply é com mais força e suddenly e steeply é com muito mais força de forma surpreendente. Essas são as palavras que intensificam os verbos que nós estudamos anteriormente. Boa. Ok? Depois disso, nós vamos para as preposições. Porque no gráfico, quando eu estou comparando, por exemplo, nós vamos ver isso quando a Lígia começar a mostrar os gráficos. Quando nós estamos comparando o mês de janeiro com o mês de março, então, eu falo the numbers grew between January and March. Então, os números cresceram entre janeiro e março. Eu também posso utilizar os anos também. Se eu quero dizer que as vendas diminuíram. The sales decreased between 2010 and 2020. Então, as vendas diminuíram entre esses dois anos. Posso utilizar também o from to, que quer dizer de alguma data até a outra data. De março a junho, de janeiro a março, de 2019 a 2020. from to. Também, se eu quiser falar que caiu para tal número, eu posso dizer fell to. Então, as vendas caíram para tanto. Posso falar do dólar, né? O dólar estava, por exemplo, 5,25 e ele caiu para 5,20. Fell to. em queda. E continua I hope so. Tomara. I hope so. E a última preposição é o buy. Buy a gente geralmente usa para porcentagem. Então, eu quero dizer que o dólar caiu 1%. Então, the dollar rate fell by 1%. Então, o buy eu uso para porcentagem. Então, between eu uso de um ano para o outro, entre um ano e outro, entre um mês e outro. From to, geralmente, de um ano para o outro, de um mês para o outro, ou de um amount, de uma quantia, de uma quantidade, de um número para outro. O fell to é a queda, caiu para, e o buy sempre quando eu me relaciono com porcentagem. Eu uso o buy. Tá? Então, eu falei... Sim. Só para falar rapidinho, se você pode explicar, porque eu vejo muita gente usando também a mão. A mão. É, entre... Eu queria que você explicasse a diferença quando eu uso o between e quando eu uso a mão. A mão. Perfeito. O between é quando eu vou fazer a diferença entre dois. Então, se eu falo assim, there was a fall, houve uma queda, né? Between January and February. Então, houve uma queda entre janeiro e fevereiro. Então, between é sempre entre dois. Agora, se eu quiser colocar três ou mais, então, eu vou falar. There was a fall among the companies. Então, eu estou colocando várias empresas. Ou, among the months, vários meses, ok? between é sempre entre dois. Entre duas empresas, entre dois números, entre dois dados. Agora, among é entre vários. Eles querem dizer a mesma coisa em português. Entre. Mas, entre dois, between. Entre três ou mais, among. Ok? Ok. Então, vamos para finalizar, nós temos os tops e bottom. Então, top é o topo, é o pico. Nós, geralmente, falamos sobre o top na hora que o gráfico atingiu a parte mais alta, tipo o pico da montanha, né? E o bottom é quando ele atinge a parte mais baixa, tipo o fundo do poço, lá embaixo mesmo, né? É o fundo. Então, o vocabulário que nós usamos para falar sobre o pico, que atingiu o pico, nós utilizamos reach a peak. Então, atingiu o topo, atingiu o máximo. Topo, atingiu o máximo. O passado, reached a peak. Também podemos utilizar o verbo peak, que é a mesma coisa do reach a peak ou peak, que no passado seria pick it. Coloca, é D. Então, the amount, the number, peak it, 100%, 2000, né? E também podemos utilizar reached the highest level, ele atingiu o nível mais alto. Ok? Isso para falar do pico, do mais alto. E bottom, para falar quando ele foi lá embaixo, o mínimo que teve, o mais baixo. nós podemos utilizar o phrasal verb bottom out, que é atingiu o mínimo, atingiu lá embaixo, foi lá embaixo. Fall to a low, passado, fell to a low, que é, foi o mais baixo, declinou lá no fundo mesmo. Think to a trough, a pronúncia trough. se nós traduzirmos sink to a trough, literalmente, é como se tivesse a fundo, caiu lá para a calha, calha, aquela coisa onde cai a chuva, lá no fundo da calha. Então, sink to a trough, seria, caiu lá para o fundo mesmo. Então, passado, sank to a trough. E temos o último, reach a bottom, atingiu o fundo, reached a bottom. Então, ficaria no passado, bottled out, fell to a low, sank to a trough, e reached a bottom. Ok. Ok. Então, eu creio que com esse último, nós podemos visualizar os verbos, preposições, as palavras que intensificam, e as palavras que nós utilizamos no top e no bottom, lá em cima e lá embaixo. Agora, nós podemos ver os gráficos, para podermos ilustrar o que nós acabamos de ver. Bom, eu só vou aproveitar para falar um pouquinho, né? Eu vou falar, dando dicas de como a gente faz uma boa apresentação de sites e dados, e aí, Nara entra com o inglês. Só lembrando, a gente está com um tempinho curto, então, eu vou passar os slides, e só lembrando que a gente, quando apresenta o dado, a gente sabe muito do dado, muito de conceitos equipiais, mas geralmente quem está ouvindo, não. Então, a gente precisa sempre um esforço mais eficiente em sites que você quer que a pessoa me ajude. É isso que você tem que focar em primeiro, tá? E outra dica que eu dou é dar sempre um tempinho para as pessoas falarem, para as pessoas olharem o gráfico e lerem também, sabe? Dá um tempinho, vai devagar, vai falando devagar, para que as pessoas possam ouvir esse gráfico. Uma dica, na verdade, não é uma dica, eu queria te pedir que a gente, geralmente, quando está apresentando e nada, a gente fale assim, olha esse número, olha esse gráfico, olha esse número do topo, né? Como é que eu posso chamar a atenção da pessoa para ver alguma coisa específica no meu gráfico em inglês? É, nós podemos falar assim, let's highlight let's highlight this data, let's take a close look, então, let's highlight, vamos enfatizar, quando você fala a palavra highlight, highlight é uma palavrinha chave, né? Falou highlight, você, né, você sente que é uma coisa importante, ou você pode falar I would like, I'd like to highlight this data, this data, né? Então, aí você vai apontar e eu creio que a pessoa que está assistindo, ela presta mais atenção, então, I'd like to highlight, it's very important to see, é outra frase, it's very important to see, também podemos falar, let's take into consideration, let's take, vamos levar em conta, let's take into important consideration, isso faz com, chama a atenção do teu público para ele se atentar àquele dado. Look também, né? Look at. Look at, é o que a gente usa muito, né? Look at this point, pay attention to this point, take a look at this point, look, take a look, I'd like to highlight, I'd like your great attention to this, né? Então, ok? Eu trouxe os slides que estão aqui, que a gente vai apresentar, são todos do site estatista, então, alguns são abertos, né? Vocês conseguem ver, nas redes sociais desse site estatista, vocês conseguem ver bastante graças, eu acho que seria uma boa as pessoas também que pegarem alguns gráficos para treinar, né? Se quiserem ficar treinando, vai lá nesse site, fica olhando e faz umas apresentações, acho que legal. Assim, por exemplo, nesse gráfico que fala sobre a queda dos casos de COVID-19 na Espanha, eu ressaltaria, se fosse numa apresentação, já que eu sou da minha apresentação, eu falaria que a partir do dia 1º de abril, a gente observa uma queda nos casos de COVID-19 na Espanha, algo, assim, eu chamaria mais atenção para a queda e a data, eu também votaria a partir de 1º de abril, eu falaria algo assim, como que a gente poderia apresentar em inglês? Nesse caso, nós poderíamos falar from April on, mas antes disso, como você quer chamar a atenção, né? Do teu ouvinte, daquela pessoa que está observando e atendendo a sua apresentação, você pode começar, people, take a look, take a deep look here, né? From April 1st on, né? Nós utilizamos from on, from April 1st on, we can identify at fall, ou nós podemos falar the numbers fell down, ou the numbers had a movement down, declined, dropped, decreased, ok? Excelente. Deixa eu ver o segundo, ah, o segundo, eu acho que a gente poderia treinar aquela que a gente falou do between or among, né? Porque é só o número do 2019, ele não é um chart que é para trazer algum número, mas é para mostrar de uma forma geral como os Estados, dos Estados Unidos, né? eles estão se comportando em relação ao COVID-19, então a gente poderia talvez usar aqui alguns Estados, quem poderia, né? Usar mais essa parte de a mão no bituí nesse slide. É, nós podemos falar dos Estados do leste ou oeste também, também, nesse caso, você poderia comparando, né? Leste e oeste, nós aí utilizaríamos o between, between, the west coast and the east coast, we see a stability, ou, we see that the numbers are stable, they remain the same, they remain steadily. Perfeito. E se nós fossemos comparar todos, né? Aí nós utilizaríamos o among, among the states, among the states, we see some falls, we see that some states declined, others are steady, aí eu introduziria o among, que são todos os Estados. Boa. vamos então para o outro aqui. Vou falar um pouquinho, pode ser? Deixa eu ver algum outro. Esse aqui eu acho que seria legal. Esse mostra um gráfico de linha, né? E que mostra a idade da internet, falando em valor, quanto que vale a internet comparado com o jornal, news papers. e aí eu acho que é legal, acho que eu destacaria, eu falaria o quando que a internet passou em valor, né? Isso que foi em 2012, né? Em 2012, ele fez a passagem de, em valor do, do que é os jornais, né? Os que são os jornais. Sim, esse gráfico é o exemplo do line graph, né? Que tem, nós utilizamos a linha, né? E ele é interessante porque está comparando a internet, né? E o jornal, internet e newspaper. E aí nós poderíamos até utilizar e introduzir um outro verbo que é overcome the internet overcame the newspaper. porque ela superou, ela ultrapassou, né? Então, comparando dois, duas empresas ou dois dados, além de go up, além de rocket, nós também poderíamos colocar overcome porque dá essa ideia de competitividade. Então, overcome, passado, overcame. A internet superou os jornais. Então, poderíamos utilizar overcome que é um outro verbo também pode ser muito utilizado que nós utilizamos na vida, né? Algo como superar, superar obstáculos, superar medos, superar problemas, né? Overcome, mas também competitividade. One overcame the other. The internet overcame the newspapers. Ok? Vamos para o próximo então. Deixa eu ver. Ah, esse é o nosso bar, né? É o bar graph. Bar, esse é o bar. É ótimo para comparar quando a gente quer falar também de crescimento, fazer comparações, eu adoro. E aí, eu iria, nesse caso, eu iria falar do crescimento progressivo que teve de 2000 a 2018. na verdade, o que a gente está previzendo, né? O que a gente espera para 2020. Então, eu iria falar desse crescimento não acelerado, há um crescimento, mas aos poucos. E eu falaria de 2020 que, na verdade, é um real, um planejamento ou algo assim, forte. então, nesse caso, nós temos o bar graph, que são essas barras, e quando você fala desse crescimento gradativo, nós podemos utilizar aquelas palavrinhas, os intensifiers, que nós acabamos de ver. Se nós estamos falando do passado, nós colocaríamos grew, slightly, a little, gradually, se falarmos do futuro, se é uma forecast, uma previsão, nós vamos usar o verbo no futuro, usando will. Will grow, will increase, slightly, gradually, a little, do, ok? E, geralmente, esses gráficos, os bar graphs, geralmente, em inglês, nós sempre comparamos, nós falamos assim, the first bar, a primeira, né, a primeira barra, the first bar compared to the second bar, muitas vezes, também, utilizamos the last bar, que é a última, que é essa mais alta, e também, conforme estamos falando de cada bar, né, cada barra dessa, nós também podemos utilizar right e left, the bar on the left, the bar on the right, a barra da esquerda e da direita, então, dá para usar muito vocabulário, né, de grow, increase, slightly, gradually, the bar on the right, the bar on the left, nesse caso, as barras estão todas azuis, mas, geralmente, elas são de cores diferentes, aí, aí fica fácil, porque eu vou falar, the red bar, the blue bar, né, a barra da esquerda, azul, então, dá para, como você, eu achei muito importante essa dica que você deu, Lígia, das pessoas que trabalham com isso e utilizam isso muito, pegar o que nós falamos hoje, esse vocabulário, esses verbos, e pegar esses gráficos, alguns que você colocou, que estão, assim, bem claros, e outros na internet também, e começar a praticar, né, é uma prática, né, é uma prática, que aí, depois, fica fácil, né, a pessoa vai ficando familiarizada com as palavras, né. Inara, eu sei que a gente não combinou nisso, mas, é que, me veio a mente agora, porque nesse gráfico tem uma palavra importante, queria que você explicasse um pouquinho para a gente, e principalmente a pronúncia, quando, muitos dos números vêm através de pesquisas, né, e aí, a gente usa muito pesquisa de mercado, a gente usa muito research, ou survey, e aí, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque são de onde vem os principais números para a gente analisar. Então, você quer que eu explique a diferença entre research, survey, search, ok? Tá, então vamos lá, vamos começar com a palavra search, né, search, somente search, search é um verbo, né, que quer dizer procurar, buscar, então, nós utilizamos muito, I will search on the internet, então, eu vou buscar, vou pesquisar na internet, research, já, vamos lá na research, research é pesquisa e também pesquisar, então, se eu me refiro a uma pesquisa geral, tanto na área de dados, na área de laboratórios também, eu uso research, tá, e também utilizo como verbo, I will research this data, I will research this result, eu vou pesquisar esse dado, eu vou pesquisar algo no laboratório, e nós temos o survey, o survey, ele já é uma pesquisa de opinião, é uma pesquisa de área, então, geralmente, quando nós falamos de galo, ibope, essas pesquisas de opinião, de porcentagens, nós utilizamos, a palavra survey é a mais adequada, tá, então, eu diria que o research é algo mais geral, e o survey, ele é utilizado como pesquisa de opinião, tem mais a ver com estatística, com números, porcentagens, ok? Ótimo, obrigada, obrigada pela identificação, o tempo tem essa pergunta, vamos falar agora, então, desse gráfico de, é o nosso gráfico de pizza, esse, na verdade, é um específico que a gente chama de rosto, aqui no Brasil também, mas é a mesma informação, é muito bom que a gente trabalha a market share, ou seja, porcentagem, e aí, lembrando que a Inara falou, Dubai, né, porcentagem, e aí, nesse ponto, eu destacaria o tamanho dos 56%, né, do voto, né, eu sempre destacaria o maior número, e aí, eu falaria mais desse verde escuro, aí, que é de 15%. Aí, nesse caso, você poderia falar que, our pie chart shows and highlights the 55%, or there was a growth, there was an increase by 55%, that is very important. Seria uma boa forma de você descrever, poderia ser, você poderia falar da cor também, né, the green part, the green part of the pie shows and increase by 55%. Represents, um verbo que também é bem legal de usar, além do represent, pode ser o depicts, eu até coloquei no iniciozinho, depicts, eu acho chique. também, gostei. Gostei dele. Boa para anotar. Gostei dele. Vamos tentar fazer mais dois antes da gente entrar, deixa eu pegar um gráfico diferente aqui. Ah, esse aqui é meio confuso, aí é que tá, deixa eu olhar tudo aqui, galera. O que é legal desse gráfico, ele faz muita informação, geralmente é isso que a gente fala. Na verdade, tem dois gráficos aqui em um só. Se vocês repararem, tem o gráfico das colunas, todas as colunas, né, e tem um gráfico que são as bolinhas do lado direito, ali as bolinhas em verde, tá? E aí, nesse gráfico, na verdade, eu gostaria de você falar um pouco das abreviações, dos números, na verdade, porque, por exemplo, lá em cima você vai ver, tem o índio, ou, que é via, via, na comparação, tem, muda de ano a ano, e o Mzinho, que significa, nesse caso, eu não tô vendo, acho que é em milhões, né, é. É, pra mim tá bem pequenininho, eu não tô conseguindo enxergar. Não, tudo bem, então vamos só falar um pouquinho da pronúncia em relação aqui, de up e down, ficando verde, o círculo verde, e o up tá 9%, aí no middle, chega a 2, menos 1%, tá? E no bottom, tá 3%. Uhum. Tá, vamos focar, então, nesse que você falou, de up e down, uhum, da informação, né? Uhum. Sim, aí você, o que que você, quer que eu explique melhor, a pronúncia, dessas palavras? É, eu vou mudar de gráfico, porque esse gráfico também tá bem confuso, com muita informação, deixa eu ver um outro aqui, que a gente pode ver. Ah, esse aqui, que é da gripe, é, eu acho que é legal, porque, na verdade, ele tem vários gráficos, várias linhas, na verdade, e a gente destaca apenas uma, que é o ano de 2017 e 2018, a comparação, tá com, com, por dias, né, por semanas, na verdade, desde que começou, desde que começou. E aí, até em destaque, todas as instâncias, e eu destaquei apenas uma, que é em lilás, né, que é do ano de 2017 e 2018. Então, eu acho que era legal a gente falar do crescimento rápido, acelerado a partir da semana 10, e chamar, acho que o Grato já faz isso, chamar atenção para 2017 e 2018, mas que a gente pudesse falar isso em inglês, entendeu? Aham, então, Lígia, fala para mim a frase que você falaria, para descrever esse gráfico, e eu vou passar para inglês, vamos lá. Como você descreve? Eu falaria, deixa eu ver aqui a caso, os números de hospitalização, de 2017 e 2018, cresceram rapidamente a partir da décima segunda de, é, décima segunda, não, perdão, da partir da décima primeira semana. Então, nesse caso, é a melhor maneira, uma das maneiras de falar, the numbers, ou the figures, grew, suddenly, ou grew, sharply, from the tenth, week on. The numbers, the figures, rocketed, on the tenth week. Oh, the numbers, went up, on the tenth week. Nesse caso, como ele cresceu, assim, rapidamente, bruscamente, nós poderíamos utilizar o, sharply, suddenly, a lot, também, é bem utilizado. O que você poderia usar? Increased quickly? Poderia, quickly, sim, increased quickly, quickly, também, quickly, sharply, suddenly, a lot, são muito bem-vindos nessa descrição aí. Eu fiquei curiosa que você falou numbers of figures. Isso. Quando eu uso um, é quando eu faço o outro? Então, em toda tabela, em todo gráfico, o que nós mais vemos são números. E existe o sinônimo para números, que é figure. Então, figure é igual a número. Por exemplo, se você está avaliando, está analisando um gráfico, e você fica preocupada, você fala, uau, I'm so worried about these figures. I'm so worried about these numbers. Então, figures igual a numbers. Perfeito. Ótimo. Inara, deixa eu, eu vou, peraí, eu, eu, isso que é um assunto que eu gosto muito, né? Análise gráfico, isso que eu gosto muito, e posso, você, dando essa explicação, se eu pudesse, eu ficava aqui até amanhã, mas, de repente, o tempo corre muito rápido quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, né? Eu só queria agradecer aqui, até falar, que a Cláudia Próspero deu um hello dia. Olá, Cláudia. E o Cláudio Silva diz que é um tópico importante saber interpretar gráficos em inglês. E aí, eu queria que você falasse essa frase para a gente em inglês, aqui, para que a gente pudesse treinar mais um pouquinho. Que é muito importante, tópico importante saber interpretar gráficos em inglês. Ah, tá bom. Interpreting graphs em inglês é um tema muito importante ou um tópico muito importante ou um sujeito. Uau. Muito importante. Muito importante. Muito importante. Bom, Nara, sim, está todo mundo aqui elogiando. Eu gostei muito e eu estou gostando muito a repercussão que essas lives que essa segunda está sendo positiva, porque a gente sempre tem a dúvida, por mais que as pessoas falem inglês muito bem no seu dia a dia, eu assumo que eu tenho um assunto para o inglês horrível e eu venho treinando todo dia. E, então, essas lives é uma forma da gente treinar e de outras formas. Eu estou gostando muito. E, por mim, a gente faz assim a cada 15 dias um encontro desse para que a gente possa treinar em vários aspectos, porque o número de dados, o número, não, o mundo dos dados, ele é muito baixo, o mundo de dados de análise é muito baixo e aí, falando em inglês, então, é mais baixo ainda para jogar mais. Então, eu quero muito agradecer a sua... Ah, antes de sair, só repete para a Lúcia. Qual é o sinônimo para números? Repete. Figures. numbers or figures. 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 como figuras, em português. Figures. Figures. Ok, Lúcia. Então, agradecer a você e a todos que participaram aqui com a gente na live hoje. Eu só vou dar um recadinho de que muitas das coisas que a gente falou aqui, a pronúncia, a gente já falou na aula da semana passada, não. A gente já tinha dois dias atrás. No sábado, eu tinha retrasado. e aí, eu convido vocês para ele lá no canal do YouTube o Vamos Analisar. Vão lá, revejam a aula que a gente falou sobre vocabulário de dados em geral, a gente falou sobre análise, banco de dados, a gente falou mais dessa parte. Então, voltem lá, revejam aquela live, aquele webinar e revejam também e me mandem mensagem para o próximo tópico para a Inara vir aqui falar com a gente, para a gente se preparar o material para vocês, tá bom? Inara, muito obrigada, valeu mesmo, gostei muito. Eu também gostei muito. Aí a gente pode terminar com aquela frase, tudo que é bom dura pouco. Tudo que é bom dura muito pouco. Tudo que é bom dura muito pouco. Tudo que é bom Tudo que é bom dura muito pouco. Na verdade, eu vou ensinar. Eu vou encerrar, na verdade, com esse slide aqui, espera aí, eu estou perdida. Esse aqui, para falar se quiser, por favor, procure a Inara, que ela é uma excelente professora, me ajudou muito, muito, muito antes de eu entrar no meu estado em Nova York e tem me ajudado também a melhorar essa minha pronúncia de carioca, essa pronúncia bem significada. Então, procure a Inara no Facebook, LinkedIn, Instagram, tudo em Nara Serra também, né? É, é. Durante essa quarentena não está tão mal, está tendo, né? Está tendo direto, online. Que bom. Online. Gostei muito, Lidia. Thank you so much. It was a pleasure to take part in this webinar. Thank you so much. See you next week. See you. See you. See you. See you soon. Bye-bye. Bye-bye. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom sábado a todos. Bom sábado.